Um coração batendo, muito apressado O medo surgindo e mandando recado O tempo não passa, o sono não chega Como controlar o nervosismo ao entrar? Perigo real ou imaginário? O que está desenvolvendo um fantasma presente do passado? Perigo real ou imaginário? O que o futuro reserva? O que pode acontecer? Noite longa de espera quando vem o amanhecer Perda ou trabalho? Dinheiro, relacionamentos? Qual é o seu trauma? Qual é o seu maior tormento? Perigo real ou imaginário? O que está te envolvendo um fantasma presente do passado? O que está te envolvendo um fantasma presente do passado? Perigo real ou imaginário? Perigo real Vou imaginário Perigo real